O novo relator do Conselho de Ética no processo contra o deputado Eduardo Cunha diz que parecer dele deve ser votado na próxima terça-feira. A sessão de hoje teve briga entre os deputados. Os deputados Zé Geraldo, do PT do Pará, e Wellington Roberto, do PR da Paraíba, bateram boca e tiveram que ser contidos. A discussão aconteceu quando aliados e opositores do presidente Eduardo Cunha discutiam sobre registro de presenças no plenário do Conselho. O presidente da comissão, José Carlos Araújo, chegou a suspender a sessão depois da confusão entre os parlamentares. Depois, a sessão seguiu. E o novo relator do processo de Eduardo Cunha, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, afirmou que vai apresentar seu parecer na próxima terça-feira, dia 15. Ele garantiu que vai ser pela continuidade da ação contra Cunha, acusado de ter mentido a CPI da Petrobras, quando negou ter contas no exterior. Nesta fase, se verificam aspectos formais. Quem fez a representação tinha legitimidade para fazer? A atipicidade, ou seja, a conduta alegada representa quebra de decoro, ofensa ao decoro parlamentar? A justa causa, o assunto é relevante para ser investigado? E a legitimidade passiva? Presentes esses pressupostos, a representação tem que ser admitida. E aí, então, começa efetivamente a investigação. O deputado disse ainda que não teme ameaças. A fala dele se refere às declarações de seu antecessor, Fausto Pinato, de que ele e sua família foram ameaçados. Segundo Marcos Rogério, a ameaça não muda voto de parlamentar. E na visão dele, só tumultua o processo. O deputado federal Cabo da Ciola, atualmente sem partido, pede o impeachment do vice-presidente Michel Temer. O argumento do deputado do Rio de Janeiro é o mesmo usado contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo o parlamentar, Temer também teria praticado crimes de responsabilidade ao assinar decretos de abertura de crédito, conhecidos como pedaladas fiscais. No exercício da presidência, entre novembro de 2014 e julho deste ano, Temer assinou sete decretos que abriram créditos suplementares de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Em sua defesa, Temer disse que agiu em nome de Dilma. Ele afirmou que, nas interinidades, o vice apenas assina documentos com prazos que já estejam vencendo e cumpre as rotinas de governo. Ele também afirmou que o vice não formula política econômica ou fiscal. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que o PT era o rei do impeachment. A declaração de Alckmin foi dada em Brasília, onde inaugurou o escritório de representação do governo paulista. No local estavam parlamentares tanto da base governista quanto da oposição. Alckmin voltou a dizer que discutir processo de impeachment não é golpe. O impeachment é previsto na Constituição brasileira e a Constituição brasileira não é golpista. O governador afirmou ainda que o PT era o rei do impeachment e entrou com processos contra os ex-presidentes Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Ainda em Brasília, o governador se reuniu com o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o encontro foi a portas fechadas. O tema deles teria sido o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para agora à noite está prevista uma reunião entre Alckmin, Aécio e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.